Minha cara, minha nobre família Conquistência, volto a falar com você hoje, 19 de agosto, sobre a questão que envolve a inelegibilidade da prefeita Sheila Lemos. Os senhores se lembram que logo após a posse esquisita, não pelo fato, mas pela outra coisa, logo após a posse da prefeita Sheila Lemos como vice-prefeita de Conquista no cargo de prefeita em 1º de janeiro de 2021, nós logo depois fizemos um comentário, quando nós apontávamos ali a possibilidade jurídica da prefeita exercer apenas o mandato. Isto porque entendíamos, conforme a lei, que não se pode a mesma família permanecer no centro do poder executivo, tanto do Estado, da Presidência da República, como em qualquer município, por mais de dois mandatos. E nós falamos isso, mas evidentemente que cabia a quem interessasse o segmento dessa fala. Então, quando nós apontamos isso, nós apontamos por uma coisa que existe no direito. Existem pessoas que têm o diploma de advogado, existem pessoas que exercem a função de advogado, e aí não vai nenhuma crítica. Agora, existem pessoas que estudam as coisas do direito, sendo advogado ou não. Para que os senhores tenham ideia, na Bahia existia uma figura de saudosa memória que toda a maioria das pessoas achavam que ele era advogado. Eu acredito que até hoje tem gente que acha isso. Na verdade, ele entendia tanto de direito que ele parecia ser advogado. Era um cidadão chamado Antônio Carlos Magalhães. Um dia, em uma entrevista, disse que nunca tinha dado uma injeção na vida, nunca deu um plantão médico em nada, mas ele era médico, formado pela Universidade Federal da Bahia. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, o que não pode é que pessoas que sabem menos do direito não atacam o cerne da questão, não estudam os artigos e se arvoram a dizer que alguém não está falando corretamente a coisa? Ora, seria muita pretensão nossa se nós disséssemos que a coisa era líquida e certa. Apenas o que é que nós dissemos? Que o artigo 14 da Constituição Federal é que não permite que ninguém da mesma família, tanto para governador, para presidente da República, como também para prefeito, que essa pessoa fique por três mandatos num cargo, sucessivamente. Quer dizer, o segundo e o terceiro sucessivo. Foi isso que nós dissemos. E agora, mais um capítulo dessa história, e a prefeita Sheila Lemos sabia disso desde o início do governo dela, mas insistiu em colocar a candidatura. Então, eu posso dizer o seguinte, com toda franqueza, eu aprendo muito com quem sabe menos do que eu, pode ter certeza, porque cada um sabe uma coisa que você não sabe. Agora, aprender direito com quem sabe menos do que eu, ele não tem condição, não. Então, veja só, não vamos enrolar, fazer enrolation, como eu vi, infelizmente, com todo respeito. Eu vi a petição de contestação da prefeita municipal e vi que o peticionário, ele fugia da questão. A discussão, ela se restringe ao mandato do prefeito Ezen Guzmão, de 16 a 20, com a vice-prefeita, co-participante do governo, Irma Lemos, que, por sinal, é mãe da atual prefeita. A coisa se reside aí. Nada a ver que o prefeito acabou morrendo no mês de março, nada a isso. Isso não tem nada a ver. Então, qual é a discussão do assunto? A ilustre Irma Lemos foi vice-prefeita de Vitória da Conquista, levada a esse cargo pelas mãos de Geddel e Ira Lima, assim como o prefeito Ezen Guzmão, e eles foram vencedores das eleições. Nesse período, a vice-prefeita Irma Lemos substituiu Ezen em 2019 e em 2020 substituiu E acabou sucedendo. Ponto. Nesse período, ela indicou a sua filha, Sheila Lemos, para ocupar a vaga de vice-prefeita na chapa que Ezen era candidato à reeleição. Ou seja, substituiu a mãe pela filha. Totalmente legal, não há nenhum empecilho nesse sentido. Entenderam? Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Ora, se Irma Lemos foi vice-prefeita de Vitória da Conquista, de 16 a 20, nada impediria que Sheila Lemos fosse vice-prefeita de Vitória da Conquista, como de fato foi eleita, de 21 a 24. Não está correto? Correto, né? Só que se Sheila Lemos quisesse ser vice-prefeita de Vitória da Conquista, para as eleições de 2024, ela não poderia. Porque seria o terceiro mandato na mesma família. Pode olhar lá se a lei não está dizendo isso. Tanto faz se a ser prefeito como vice. Porque a coisa é colada, é uma chapa que você elege. Entenderam? Agora, vamos analisar a coisa sobre o prisma que é a discussão que serve para os desavisados, alguns até com diploma de advogado, que precisam estudar mais um pouquinho só para entender das coisas. Vejam só. Quando Erza e Gusmão adoece, eu vou até esquecer lá o outro negócio. Irma Lemos assume a prefeitura de Vitória da Conquista. Está correto? Corretíssimo. não há qualquer problema. Bom, ocorre que no dia 31 de dezembro o prefeito Erza e Gusmão para ser apenas substituído ele teria que retomar o cargo. Isso não aconteceu. Na minha visão, salvo melhor juízo, o cargo acabou no dia 31 e quem estava à frente desse cargo era a prefeita Irma Lemos. Então, deixando naquele momento de ser apenas uma vice-prefeita e sendo prefeita. Agora, vamos apenas entrar um pouquinho para não me confundir com a petição lá de Sheila. No dia 1º de janeiro, Irma Lemos cumpre o protocolo e passa o governo de Vitória da Conquista para Sheila Lemos. Sheila como vice, mas aí você diria que era Irma como vice? Existe passagem de vice-prefeita? Não existe, não. Você já viu vice-prefeita passar cargo? Não passa, não. Só quem passa cargo é o prefeito. Alguma vez você já viu acontecer vice-prefeito passando cargo? Não, porque ele é colado no prefeito. Enfim, Irma passou à Prefeitura de Vitória da Conquista para a dona Sheila. Quando eu falei do episódio, porque nesse dia 1º de janeiro houve uma tentativa do advogado, que por sinal é o peticionário dessa ação agora, de tomar posse por procuração no lugar do prefeito Ezem Gusmão. Ninguém entendeu o que é, não adianta explicar, porque isso é inexplicável. Porque era ato impossível, não teria validade alguma em absolutamente nada. Bom, por isso que eu falei que era uma coisa esquisita. mas com todo respeito ao grande advogado que é o senhor Ademir Esmerim, eu sei disso. Bom, aí, meus amigos, minhas amigas do canal do Paulo Lunes, que eu peço a você que se inscreva no nosso canal, mas aperte o sininho das notificações. O que é que acontece? Você se inscreve e não aperta o sininho das notificações, o YouTube não manda o vídeo para você, aí você fica me ligando pelo celular, manda o vídeo aí para mim que eu não vi. Não, basta você botar lá, apertar o sininho das notificações que você vai receber automaticamente quando o YouTube resolve mandar. Agora, se ele não mandar, eu mando. Bom, aí, segue a coisa que é onde a gente vai chegar para concluir toda essa história. E aí, o que acontece? Sheila Lemos toma gosto pela política, coisa que ela não tinha, e resolve ser candidata à reeleição. Mas ela não tomou isso como surpresa porque ela sabia disso desde quando ela assumiu o governo. Eu falei. Todo mundo, quer dizer, pelo menos o meio político de conquista sabe que eu disse isso, embora sozinho. Isso é tão verdade que o advogado da Demis Merin deu uma entrevista, se eu não me engano, para Anderson, o jornalista Anderson Oliveira do blog do Anderson, quando ele disse que já estava em vitória da conquista se preparando para caso alguém entrasse na justiça em relação ao episódio. Ora, por que tanta preparação? Se não tinha nada a ver, estava tudo como... Não foi isso? O comentarista que ligaram aqui para mim para dizer, eu falei, eu não vou me ouvir, nem vou ouvir, não quero nem saber, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que não tem nada se o advogado já está todo precavido morando na cidade para resolver? Ora, pelo amor de Deus. Bom, então, dizendo isso, o que aconteceu, meus caros e minhas caras? Ora, se a explanação que eu fiz dizendo que Sheila não poderia ser candidata a vice-prefeita nesse pleito agora para os anos 25 a 29, então, ela também não poderá ser candidata a prefeita. Se ela está impedida de ser vice-prefeita por três mandatos na mesma família, que o artigo 14, parágrafo 5, 7 da Constituição Federal diz que não pode, então, ela também não pode ser prefeita, que é do mesmo artigo e os mesmos parágrafos e ainda acostado o parágrafo 6 da Constituição Federal do artigo 14 também. E uma vasta jurisprudência nesse sentido. Então, observe, por que eu digo isso? por quê? No momento em que a vice-prefeita Irma Lemos se torna prefeita, ainda que por um período curto, porque não está escrito lá no artigo que tem que ser curto ou grosso, curto ou grande, não tem nada disso, está dizendo suceder ou substituir. mas há correntes que entendem que substituir por pouco tempo, voltando o titular, não caracterizaria exercício do mandato. Eu discordo completamente disso, mas não vou discutir. Porém, essa mesma corrente que fala isso, fala que se suceder, aí não pode. então, vamos entender que a sucessão veio em função de que o titular não terminou, seja lá por que motivo, se motivo judicial, se por morte, se por ausência, se por abandono, seja lá o que for, e isso ocorreu na vitória da conquista. É claro que ninguém esperava e ninguém queria o falecimento do prefeito. eu, pelo menos, disse isso. Fizeram até uma intriga comigo porque eu disse isso, que eu queria o prefeito Ézen Guzmão governando conquista até hoje. Juro que queria. Enfim, aí, então, Irma se tornou prefeita. A eleição que acabou redundando em Sheila assumir o cargo está perfeitamente, ato jurídico perfeito. Sheila governou como prefeita de conquista, de vitória da conquista, assinando isso como prefeita de conquista, se não me engano, no dia 22 de março. Definitivamente prefeita de vitória da conquista. Correto? Corretíssimo. Todavia, para as eleições de 2024, ela se torna impedida. Por quê? porque a mãe foi prefeita, substituiu e sucedeu, a filha se tornou prefeita no mandato correto, só não pode agora um terceiro mandato na mesma família, a mesma lógica se fosse vice. Ora, se você não pode ser vice, como é que se pode ser prefeito? Se o principal não é ser prefeito, e se a lei veda você ser vice por três vezes seguidas, ele veda você ser prefeita por três vezes seguidas. O ponto é esse. Agora, claro que direito tem que ter discussão, por isso que tem advogado de defesa e advogado de acusação, gente. eu posso ser derrotado. O doutor Adriano Soares, que fez um parecer espetacular, que você pode vê-lo no blog do Paulo Nunes, se você tiver paciência de ler, porque é um livro. Tem advogado de Vitória da Conquista que não gosta de ler e não vai ler ali e vai ficar dando palpite, dando bituca em ponta de rádio, de blog, de canal por aí afora, sem ler o que o cara falou. Eu li todo. Inclusive, brinquei com um amigo meu, você quer o parecer para ler? Não, não quero não. Eu prefiro conversar com você. Bom, então entenda, esta é a situação. Ora, pode ser que o juiz de Vitória da Conquista entenda que e vai justificar, porque o parecer, o voto do juiz tem que ser justificado. Será que o juiz de Vitória da Conquista, se não me engano, doutor João, que ele vai escrever lá que foi por um curto período, não tem problema? Ou que o artigo 14 da Constituição Federal precisa de reforma? Mas, se precisar de reforma, ele não pode escrever isso, porque ou ele julga pelo que está escrito ou espera que o Congresso Nacional modifique o artigo. então nós temos que esperar a decisão do juiz. Isso não quer dizer eu não sou juiz para dar a última palavra em nada. Agora, como advogado que sou ainda, foi essa interpretação que eu dei e eu não dei agora para pegar o bonde por conta de clique que eu nunca me liguei para isso, não. eu falei isso porque eu vi a anomalia acontecer e eu tenho coragem suficiente para entrar na polêmica porque eu entro na polêmica com base, eu não entro na polêmica por entrar. Eu vou discutir Botafogo e Flamengo? Ué, do mesmo jeito que o Botafogo ganhou de 4 a 1 do Flamengo, podia ter perdido de 4 a 1 futebol? Ninguém pode, às vezes você está fraco e você se supera? Meus colegas amigos do tiro de guerra, quantas vezes o sargento pegava e botava 32 cabos para disputar com 180 soldados naquele futebol americano, coisa desleal da zoa, né? Como é que você se supera no trem daquele? Mas você tinha que lutar, não é? Toda vez nós perdemos. Eram 180 contra 32. A gente perdia tudo, não tinha como. Mas, quem sabe, podia até ganhar. Mas é futebol americano, não é esse futebol nosso aí, não. De repente, no futebol nosso desce um pouquinho mais de vantagem para a gente. Enfim, esta é a situação. Não é o cara dizer ah, Paulo Lunes, você estava errado. Não, não é que eu estou errado, não. Eu posso até perder, embora eu não acredite nisso. Porque o que é fora da lógica é a inscrição da prefeita Sheila Lemos ser aceita. E olha que eu estou explicando isso aí. Direitinho para todo mundo. Então, quem discordar disso tem que fazer uma explicação em contrário usando argumentos parecidos com esse que eu falei. embora discordando ah, não, está falando mas o artigo diz isso, não diz isso que ele está falando, está dizendo aquilo. É assim que se discute no direito. E afinal, de contas, a coisa será resolvida. Qual é a minha vantagem nisso aqui, meus caros e as caras? É que, de qualquer maneira, esse caso será o divisor de águas para esse artigo da Constituição Federal. Que eu confesso aos senhores que essa legislação nesse aspecto ela está um pouco conturbada porque antes não havia reeleição no Brasil. A Constituição Federal de 88 ela não podia prever algo que não existia, que era o que era o diploma da reeleição. Ela foi feita em 88 e colocou essa regra. Porém, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso quis ser reeleito foi feita uma emenda que, se eu não me engano, não sei se é a emenda 16 a 19 de 96 a coisa assim. Antes, Sarney conseguiu uma votação no Congresso Nacional acredito ter sido por emenda constitucional que estabeleceu mais um ano de governo para ele. Mas, quando chegou Fernando Henrique Fernando Henrique quis instituir no Brasil a reeleição que não existia. E, com isso, essa emenda foi colocada, talvez pudesse se explicar de uma forma melhor e dizer assim, tanto está vedado ao prefeito se manter no cargo por três mandatos sucessivos, assim como a sua vice ou seu vice e qualquer um dos dois que um substitui o outro que o prefeito não substitui o vice, mas, sei lá, colocasse de forma bem clara para não gerar essa discussão. Infelizmente, está assim. Você tem o parecer do doutor Adriano Soares impecável, inclusive ele coloca essas ponderações do pouco tempo que a pessoa pode substituir ou não para você entender. Porque o que que é o direito? O direito é o que define as coisas. Por isso que as pessoas precisam estudar e lá no Supremo Tribunal Federal a pessoa entra no Supremo Tribunal Federal, para quem não sabe, ela nem precisa ser advogada. O que é exigido lá é notável saber jurídico. Então, você pode muito bem ter alguém no Supremo Tribunal Federal com notável saber jurídico. Eu dei um exemplo para vocês aqui de Antônio Carmo Magalhães e eu conheço tanta gente que conhecia direito e conquista. Por exemplo, o pai de Teresinha Mascarenhas, professora de Educação Física de Conquista, nunca mais vi, não é bonita. No tempo que eu era criança, que eu era rapazinho, ela era professora na escola normal. O pai dela, eu não sei se o nome dele era Juvenal Oliveira, acho que sim. É o que se amava naquele tempo de Rábula. E ele era o capeta no direito penal. Nós temos, por exemplo, Antônio Martins de Saudosa Memória, jornalista de Itambé, que era um excelente tribuno, um Rábula, um advogado de marca maior. E temos a consagração na Bahia do major Cosme de Farias, que advogou a vida inteira na Bahia sem ter o diploma de advogado. Mas estudava a lei. Porque eu sempre brinco com o meu querido amigo Evandro Gomes Brito, porque Evandro, ele sabe todos os artigos do Código Penal, do Código Civil, do Código Processo Penal, do Código Processo Civil de cabeça. E eu, às vezes, pirraçava ele, porque eu falava assim, eu não sou rábula, eu sou obrigado a saber que pode decorar artigo. E ele não decorou, não, ele aprendeu os artigos. Então, é a coisa mais simples. Artigo 30, e ele fala. Fala sabendo, porque sabe mesmo. Bom, esses esclarecimentos necessários, na minha visão, a prefeita Sheila está inelegível. Agora, se o tribunal entender o contrário, bola para frente, ponto, e basta.